Olá, a doação de órgãos é a pauta do nosso programa de hoje. Doar órgãos e tecidos é fundamental para ajudar a salvar vidas. Segundo o Sistema Nacional de Transplantes, o Brasil possui o maior programa público de transplante do mundo, que é garantido a toda a população por meio do SUS, Sistema Único de Saúde. Aqui na Alesp, o Projeto de Lei 744 de 2018 pretende instituir campanha de conscientização e estímulo à doação de sangue, tecidos, órgãos e outras doações para fins humanitários. A proposta está sendo analisada pelos deputados. Para falar sobre este assunto, eu recebo aqui nos nossos estúdios o urologista e especialista em transplante renal, Hernani de Oliveira Marinho Neto. Hernani, seja bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. E a gente conversa também de forma remota com o casal Elisângela da Silva Leite Batista, que é doadora, e com o Antônio Neto Batista Oliveira, que é transplantado. Sejam bem-vindos à Rede Alesp. Oi, tudo bem? Tudo certo. Está tudo bem com a gente aqui no Nordeste? A transmissão não sei como é que está aí, mas a gente está aqui pronto para responder as perguntas de vocês e do doutor. Para a gente está tudo ótimo, a gente consegue ouvir e também ver bem vocês. E a gente vai contar um pouquinho da história de vocês aqui no nosso programa, né? Hernani, eu queria que você já iniciasse falando como você conheceu esse casal, né? E contar um pouco da história deles, que teve aí uma vida salva por conta de um transplante. Então, o Neto e a Elis eu conheci no Hospital Santa Catarina, né? Então, eu trabalho como transplantador e como urologista geral no Hospital Santa Catarina e no Hospital do RIM. No caso do Neto e da Elis, são pacientes do Hospital Santa Catarina. Conheci eles no fim do ano passado, a Elis como potencial doadora, né? E o Neto como potencial receptor. E depois de toda a avaliação deles, depois de checada a segurança da doação para a Elis, né? A gente decidiu por prosseguir com o transplante doador vivo, né? A gente tem duas possibilidades nessa situação, que é fazer o transplante com doador vivo ou com doador falecido. E no caso deles, foi um transplante de RIM com doador vivo, que a gente fez em janeiro deste ano aqui. Possibilitando uma melhora importante na qualidade de vida do Neto, depois de sete meses de diálise, né, Neto? Com certeza, doutor. Eu tenho muito a agradecer a vocês aí do Hospital Santa Catarina. Você, doutor, que foi uma pessoa maravilhosa. A gente se tornou até uma família mesmo. E a minha esposa que fez esse gesto aqui pra mim. E hoje, graças a Deus, eu agradeço muito, muito, muito a ela. Porque ela me viu sofrendo, foi sete meses fazendo mediales. E graças a Deus, hoje eu tô seguro, tô todo seguro, né? Tô bem melhor, melhor. Já tô viajando, me alimentando bem. E graças a Deus, eu tô bem. Uma qualidade de vida, né? Mudou, né, Neto? Mudou tudo, com certeza. E eu aconselho, quem puder doar, doe o que vai receber. E pra pessoa que doa também, que eu acho que a pessoa vai ficar bem contente fazendo isso. Sim, com certeza. Neto, eu queria que você comentasse com a gente como é que foi esse processo, né, do descobrimento da doença que necessariamente fez com que você precisasse desse transplante, até de fato você entender que a Elisângela, a sua esposa, era uma pessoa compatível pra essa doação. Como que o senhor descobriu? Qual que era a doença que o senhor tinha? É, veja só, foi cinco anos, eu vinha fazendo os exames e sempre tava as taxas altas, no RIS, essas coisas. E quando aconteceu isso mesmo, que eu comecei a fazer mediales, foi um negócio meio triste pra mim, sabe, porque minha vida é uma vida, eu trabalho no show business. Então eu fiquei parado, sem saber o que fazer, entendeu? E minha esposa viu aquilo ali e ela disse, vamos fazer os exames, pra ver se eu sou compatível e eu vou doar pra você. Eu olhei pra ela, ela falou, eu tô pronto, pronto pra doar. E a gente foi até Recife, que é a capital que nós moramos no interior de Pernambuco. Nós não moramos na praia não, que nem dizemos, nas praias não. Então a gente mora no interior, que foi uma cidade de 80 mil habitantes, mas graças a Deus tem um hospital muito bom aqui, tem o banco de hemodiales, né, e por isso eu comecei a fazer a hemodiales, mas muito ruim, sabe, eu passei dias mal pra caramba, quando eu comecei a fazer a hemodiales, e ela via meu sofrimento, às vezes ela chegava, eu tô pronto, eu tô pronto, e ela é guerreira, viu, hoje, se eu mandava no coração dela, agora é que eu tô mandando no meu coração, no meu RIS. E Elisângela, como é que foi pra você, Elisângela, se propor, né, fazer essa doação, e aí de fato vocês começaram a fazer os exames pra ver se de fato vocês eram compatíveis, né, como é que foi pra você esse processo? Foi, eu tomei a iniciativa, né, falei pra eu for compatível, eu vou doar pra você aí, ele não acreditava. Aí, a gente fez os exames, tudo ok, corria atrás de tudo, da cirurgia, dos exames, e decidimos fazer em São Paulo, né, no Santa Catarina. Quando a gente conhecesse o hospital. Quando a gente conhece o hospital, ficou encantado, os médicos, molequinhos. E acompanhamos também a carreira do doutor aí, viu, esse doutor, pra gente é tudo, né, faz parte da família da gente, entendeu? E hoje a gente tá nessa aqui, graças a Deus. Então, ele fala, ele, eu não tive medo de jeito nenhum, nem desde o começo que eu falei pra ele, vamos, aí enfrentei com ele, ele que tinha medo, não, né, você vai dar tudo certo. E deu tudo certo. Eu aconselho a quem tem alguém na família, algum amigo, que doe, porque é muito importante você salvar uma vida. Porque, às vezes, não dá tempo, né, na fila do transplante. É muita gente. Sim. Aí, não dá tempo, de jeito nenhum, né, você salvar quem você ama. E, doutor Hernani, como é que funciona, né, esse transplante de um doador vivo, né, porque é como o senhor trouxe já nesse primeiro momento, a gente pode ter essa possibilidade da doação de um doador que está vivo, e também de quem, infelizmente, faleceu, e tem esses órgãos aptos pra doação. Como é que funcionou nesse caso do casal? Ela viu que era compatível, e aí, automaticamente, ela já tá liberada pra fazer essa doação, sendo uma doadora viva? Não, é, o negócio é um pouquinho mais complexo, né, então, no caso de rim, a gente pode fazer o transplante com doador falecido ou com doador vivo, tá? Então, primeiro, o paciente que o rim parou de funcionar, ele fica com alguma terapia de substituição renal, né, o neto ficou sete meses fazendo hemodiálise. A diálise pode ser feita através de um catéter que fica na corrente sanguínea, né, ou através de diálise peritonial, que é uma outra possibilidade de substituir o rim de forma artificial. Então, o neto passou esses sete meses e, durante esse período, né, você é avaliado os potenciais doadores, enquanto o paciente, boa parte das vezes, fica até ativo na lista pra doador falecido. Porque, quando você faz o transplante com doador falecido, você não expõe uma segunda pessoa a uma cirurgia, né. Entretanto, pra doador falecido, você tem aquela incerteza de quando que vai acontecer, né. No Brasil, a locação do órgão é feita por compatibilidade, então, não tem relação alguma com a cronologia. A cronologia é só um critério de desempate. Então, o paciente fica em casa, esperando uma ligação da central de transplante. Quando você decide prosseguir com doador vivo, daí é uma cirurgia negativa. Então, na avaliação do casal, essa avaliação é feita em conjunto da nefrologia com nós urologistas, né, e a gente tem muito critério na seleção do doador. Então, primeiro que isso não é pra qualquer um. Eu venho de uma escola, eu trabalho no Hospital do Rinho, é o maior centro de transplante renal do mundo. Há mais de uma década, a gente faz quase mil transplantes renais por ano lá. Eu tô lá já há mais de 10 anos. E a gente faz tanto doadores falecidos quanto vivos, mas a gente tem muito critério no doador vivo. Então, a primeira coisa, segurança da ELIS. Então, é avaliar que o paciente não tem nenhum fator de risco pra desenvolver insuficiência renal no futuro. Então, os principais fatores de risco são obesidade, hipertensão e diabetes. E esses três normalmente andam de mão dadas, né. Então, a ELIS não tem nenhum fator de risco e tem a compatibilidade, ela é feita através do... é que nem doação de sangue, no caso do rim. Então, é compatibilidade sanguínea, né, o ABO. É compatível ao ABO, a gente pode prosseguir, daí existem provas mais específicas que a gente faz pra ver realmente o quão compatível é. E, estando tudo ok, pouco risco, pequeno risco pro doador, né, no caso da ELIS. É grande benefício pro receptor. A gente fez a cirurgia com dia e hora marcada, eles vieram pra São Paulo, internaram na véspera, e no dia do procedimento agendado, fizemos as cirurgias que são praticamente concomitantes nesse caso. Então, enquanto eu tava retirando o rim da ELIS, um colega da equipe já estava preparando, né, o neto pra receber. Daí a gente tira esse rim, prepara ele, tem um monte de coisa que a gente precisa fazer pra colocar no neto. Então, as cirurgias são meio que concomitantes quando com doador vivo. Mudança na qualidade de vida é absurda, né. Então, o transplante na imensa maioria dos casos, isso não é pra todo mundo, mas pra imensa maioria dos pacientes, se assim eu posso me permita esse erro, né, imensa maioria, mas proporciona melhor qualidade de vida e melhor sobrevida. Sim. Então, o neto pode contar pra gente que certamente a vida dele se transformou, né. E pra ELIS o que fica é tomar conta da saúde de um modo geral, né. Então, se manter magra, ativa e visitas regulares ao médico, né. A gente sabe que quando isto é feito, a segurança com a doadora também é muito grande. É, então, eu queria que você comentasse dessa transformação, né, Neto. Você fez hemodiálise, então, entendo que você passou aí por muitos impactos, né, na questão da saúde, disposição, você falou que passava mal também. E aí, o que mudou com esse transplante de rim que veio com a ELISA? Tudo. Mudou tudo. Hoje eu tô feliz, renasci de novo e tô na batalha, trabalhando, correndo atrás dos meus objetivos e hoje, pra mim, é tudo, 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 tudo. Teve impactos na sua carreira, né, falando assim, da sua profissão, você tava falando pra gente que era do show business, consegue agora fazer a sua profissão, exercer? Tô conseguindo, trabalho muito por telefone, né, vendo shows por telefone, então, tô conseguindo. Essa semana a gente foi pra Bahia, viajou dois, voltamos, pois nós chegamos na madrugada. Tô dirigindo bem, dando bem, tudo, tudo. É, vendo os amigos, mudei minha vida, graças a Deus, hoje eu agradeço muito, muito, muito essa pessoa aqui que fez esse gesto comigo e eu só tenho a agradecer tudo, tudo, tudo. Carol. A gente, pra mim, foi uma... Hoje eu tô com outra vida, né? Acho que ele poderia falar o que que é, como que é dialisar, como ficou a vida dele enquanto ele dialisava. Sim, sim. O tempo que ele fica na máquina, quantidade de vezes por semana, se ele podia beber água ou não. Conta um pouquinho, né, Hector? Pô, água, pouca água. E, às vezes, é o excesso, né, teria que chegar uns quilos a mais, aí eles tinham que tirar aqueles quilos a mais, né? Aí, meu amigo, quando eu voltava, era sempre aquele mal-estar, o dia todo. No outro dia, 10 horas da manhã que eu ficaria, eu já ficava melhor. Mas, é muito difícil. A dialis é uma coisa que tem que ter coragem. Eu vi muita gente. Quando eu sentava na cadeira lá pra fazer a dialis, muita gente, gente de idade. Tinha gente de 17 anos, tem uma menina daqui da minha cidade, de 26 anos, filha de um grande amigo meu, fazendo também a dialis. Então, assim, sabe? Eu vi o sofrimento de pessoas que não tinham que sair na cadeira de roda. Eu não, graças a Deus. Eu sempre saí, pegava, deixava meu carro lá na frente do hospital. Quando terminava, eu vinha pra casa. E depois é que eu começava a sentir aquela mal-estar, alimentação. Quando eu me alimentava também, eu ficava um pouco nauseado. Entendeu? Mas, hoje, é isso que eu disse, eu estou te falando, meu amigo, hoje está tudo de bom. Tudo de bom pra mim. Hoje eu agradeço todo dia. Gratidão a tudo, a Deus primeiramente. É... Tudo, tudo, tudo. Eu estou agradecendo tudo. Ah, o doutor, o doutor aí foi um sucesso. Quando eu acordei, ele já me botou na... na UTI. Eu acho que só fiquei um dia, só fiquei um dia, no dia, fui para o apartamento. E a equipe lá do hospital, só que é Tanta Catarina, as enfermeiras, as enfermeiras, as enfermeiras, as outras médicas que me atenderam, o doutor Hernando, que foi o principal para a gente estar aqui hoje, contando essa história, para a gente foi tudo de bom. Tudo de bom. E, Elisângela, para você, como é que foi esse processo de fazer a cirurgia, a recuperação, ocorreu tudo certo? Depois, quanto tempo você conseguiu voltar normalmente às suas atividades? Uma semana após, eu comecei a botar minhas atividades novamente. E passar o remédio para mim? Então, eu que cuidava dele, é que a gente ficou aí em São Paulo três meses. Eu cirurgiada, cuidava dele. É verdade. É verdade. Ela cuidava de mim, os remédios nas horas certas. Tudo certinho. A gente ficou aí na Lapa, ali próximo ao Palmeiras, mas foi tudo de bom para a gente. Graças a Deus, ela... A recuperação foi rápida também. A sua foi mais rápida. A sua foi mais rápida que a do Neto. Sim. Eu vi que ele ficava estressado, apartamento, aquela coisa. Depois, ele perguntou, doutor Hernando, pode dar uma passear? Aí começou de março, a gente passeou um pouco, aí viajou para aquela cidade lá, a cidade de São Paulo. Foi muito bom. Outro dia a gente voltou. Outro dia a gente sempre, já voltamos para fazer revisão com o doutor Hernando. E três vezes, né? Três em três meses. Três em três meses. Agora vamos voltar agora em setembro, vamos ver o doutor de novo. Doutora Vívia. Doutora Vívia. E o doutor também, a gente tem um prazer em ver. A gente se encontrava todo dia no café, o nosso tal, a gente estava no café, a gente sempre estava lá, a gente ia falar com ele. Essa é uma pessoa maravilhosa, que nós não vamos esquecer nunca. Vai ficar no coração da gente. Ai, que bom. Você fica feliz, né, doutor, com o equipe de história. E eu queria entender, porque o Neto até comentou aqui, agora um pouco com a gente, né, que na cidade dele tem uma jovem com 26 anos que está fazendo hemodiálise. A gente não sabe dizer qual que é o caso dela, de fato, mas é difícil esse tipo de compatibilidade com doador vivo, fazer essa cirurgia com algum parente, com algum amigo, ou as pessoas realmente não têm essa predisposição, né, como a Elisângela teve de se oferecer. Eu tinha até entendido 6 anos, porque a gente tem criança de Elisângela. Então, não é uma doença exclusiva do adulto. A questão de doação vai muito naquilo que eu falei da questão da segurança do doador. Então, nem todo mundo pode doar e precisa ser compatível. Então, tem que ser saudável e compatível. Segundo, a gente, eu, ao menos, né, trabalhando no Hospital do RIM, no Hospital Santa Catarina, a gente só trabalha com doação altruísta para parente. Então, em outros lugares do mundo existe, por exemplo, doação de RIM de doador não relacionado. Então, você nem conhece as pessoas, a pessoa pode doar. A gente trabalha com esta doação altruísta no qual é um gesto de amor mesmo. e que certamente impacta muito positivamente na vida do receptor. Então, o paciente na diálise, para exemplificar um pouco, e a diálise é um problema também, o acesso à diálise não é fácil, então o transplante também tem um papel nisto. Atualmente, a gente vive um grande problema da diálise no Brasil. Então, a gente tem a fila de dialíticos cada vez mais aumentando e a oferta de diálise cada vez mais escassa. Esse é um problema atual muito importante. E o paciente que está na diálise já há algum tempo, esse paciente não urina mais. Então, assim, eles não podem. Muitas vezes eu vou transplantar, conversar com o paciente lá no pré-operatório, você pergunta o que ele quer, ele quer beber um copo de água. Então, ele não pode beber um copo grande de água, porque ele passa mal. O transplante impacta muito positivamente na vida do receptor. E olhando o contexto que a gente tem no Brasil, no mundo também, o transplante, além de propiciar essa qualidade de vida melhor e essa sobrevida melhor, ele também tira paciente da fila de diálise, que hoje é um problema real. A gente tem muito medo do que vai acontecer nos próximos anos, se a gente vai ter condição de continuar dialisando todo mundo de forma adequada, né? Ou se vai acabar dialisando só quando tiver como urgência. Para entender um pouquinho melhor para o leigo, o paciente que o rim não funciona e não dializa, ele não sobrevive. O rim é um órgão vital, mas a gente tem como substituir através da hemodiálise ou da diálise peritonial. E é muito sofrido, eles passam muito mal. É algo, como o Neto falou, ele fazia a diálise num dia e estava passando mal até o dia seguinte. Além disso, não pode nem beber um gole de água. Pode beber 300 ml em 24 horas para boa parte dos pacientes. É um número bem pequeno, né? De quantidade de água, né? Sim. Então, a gente começa às vezes a sentir falta quando a gente não pode. E às vezes nem fruta pode, porque fruta com muito líquido, o que acontece? Ele não consegue pôr para fora. Então, pode ter falta de ar, pode acumular no pulmão, porque ele vai ficando inchado, né? E esse excesso de líquido pode ter o que a gente chama de edema agudo pulmonar. O paciente entra numa urgência. Se não dializar, não consegue respirar. Às vezes, tem que até ser entubado antes de dializar. E a questão do falecido, né? Do doador falecido, a gente não tem realmente uma previsão de tempo. E a gente tem uma diferença muito grande no território nacional, tá? Então, você tem estados mais privilegiados e estados menos, né? Quando a gente fala de transplante, eu posso, daí eu posso assegurar que São Paulo está lá nos melhores, né? Então, a gente tem esse programa, como eu disse, que eu participo no Hospital do Rim, que é um programa, a gente recebe visita de gente do mundo inteiro lá, porque a gente realmente faz quase mil transplantes por ano, né? O que tem no doador falecido é ele fica com o telefone do lado o tempo todo. Recebeu a ligação, tem que correr para o hospital para receber o órgão. E não tem previsão. Às vezes, o paciente vem muito ansioso. Quando que eu vou? Não tem, né? É uma média de espera aí ao redor de três anos, mas não é frequente a gente transplantar paciente que está dializando há dez anos. Mas vocês fazem algum tipo de indicação? Por exemplo, a gente está aqui com o Neto e com a Elisângela. Alguma conversa, né? Entre o paciente, de se algum familiar demonstrar interesse em fazer a doação. Esse tipo de conversa existe para a própria pessoa e família saber da existência dessa possibilidade? Sim, a gente explica as duas possibilidades, né? Do doador vivo e do doador falecido. A rotina, normalmente, você lista ele para o doador falecido. Então, ele está lá listado enquanto você está avaliando o potencial do doador vivo. Isso acontece em boa parte dos casos. se aparecer um rim bom neste caminho, você poupa aquela pessoa de ser submetida a uma cirurgia e transplanta com um órgão de falecido. Então, a gente sempre explica que tem essas duas possibilidades. A questão do doador vivo, então, assim, o rotineiro, né? É parente de primeiro grau, é até primo, né? Então, tio, tia, cônjuge, né? Pais para filhos, né? É permitido de filho para pai, mas a gente... Eu não me sinto muito confortável de fazer de filho para pai, porque por mais que você possa ver ali uma situação no qual isso é seguro, o filho, normalmente, tem uma diferença de idade muito grande, então vai viver muito tempo e a gente não sabe se ao longo dessa vida muito mais longa, né? Do que o receptor, se esse rim vai fazer falta ou não, esse é um fator. E o outro fator, que por mais que não seja uma doença que tenha uma característica totalmente genética, você sempre tem um risco um pouquinho maior, né? No filho daquela doença, né? Então, a maioria dos casos é hipertensão e diabetes, né? E os filhos de hipertensos e diabéticos têm mais chance de ter hipertensão e diabetes e, por consequência, têm mais chance de precisar de transplante também. Então, a gente não fica confortável de fazer de filho para pai, mas de pai para filho, aí é algo que todo... todo pai, toda mãe quer doar para um filho para tirar de uma situação dessa, né? Sim. E olha só, né? A gente pode dizer que ainda há um preconceito, né? A gente tem um número muito pequeno ainda de doações, no caso de doadores falecidos, né? Então, imagino que, talvez, ter essa dificuldade seja ainda maior para doadores vivos. Elisângela, você disse aqui, né? Estava comentando com a gente que em momento algum você teve dúvida, né? Que se, caso você fizesse os exames, comprovasse que fosse compatível com o neto, você ia fazer essa doação e aí eu queria que você falasse sobre isso e comentasse o pós-doação, né? Hoje a sua vida mudou, mas a gente pode dizer que mudou por conta do benefício e da qualidade de vida do neto. Mas as suas coisas, hoje, você consegue fazer normalmente como anteriormente, né? Sim, consigo sim. vida normal. Eu tenho vida normal e, tipo, eu aconselho quem tiver alguém na família que estiver passando por esse problema e seja compatível, doido. Porque ninguém da família dele poderia doar também, porque os irmãos também têm pressão alta, têm diabetes e eu vi que só eu que poderia fazer isso por ele. Eu não queria que meus filhos também doassem. Sim, vocês têm filhos? Três. Três filhos. Uma tá aqui, ó. A cara da mãe. Vem pra ela, vem pra ela, não fui cedo. Aqui, Lácio. Olá! Prazer, tudo bem? Qual que é o seu nome? Elis. Elis. Elis, como foi pra você, né? Passar todo esse processo, né? Foi recentemente, agora que o seu pai foi transplantado, com a doação do rim da sua mãe, né? Como é que foi pra você também passar por esse processo? A gente ficou muito feliz em saber que iria dar certo. Ficamos, a gente saudade deles também, porque eles passaram três meses longe. A gente tá muito feliz, né? É. A gente tá feliz. Passa nada. até na série do título. A gente vê, né? Mas ficaram todo mundo, todo mundo torcendo, os amigos, as igrejas aqui na cidade, é uma cidade que todo mundo a conhece, todo mundo conhece todo mundo. E, por sinal, a gente foi pra você ver o que é a fé. É uma pastora aqui, lá, perto de Salvador. E a gente foi lá visitar, ela fez uma vigília, convidou a gente. Ela imaginava que nós, nós fomos lá, fizeram a vigília, a vigília, a gente tava, pô, foi muito bom, a gente tá lá bem leve. E essa pessoa sempre ligava pra gente, como era que a gente tava. É, na verdade, foi um pouco de agradecimento. Foi um pouco de agradecimento. E aqui, graças a Deus, o padre aqui da paróquia de Araripina sempre tava ligando pra mim. Aí conheci o padre também da Santa Catarina, ele foi me visitar lá no apartamento. É o padre Fábio, Fábio, não é Fábio? É, Fábio. É, a gente foi graciado com muitas orações. Muitas orações e a fé da gente era muito grande também. Fé, muita fé. Nossos filhos também, torcendo. Todo mundo também, torcendo pra nossa vitória. A gente tá aqui contando essa vitória. Sim, a gente espera tocar o coração de outras pessoas, né? Porque a gente tem esse projeto aqui na Alesp, a gente tem outras maneiras de incentivar as pessoas a doar, mas como eu até trouxe nessa última fala, né? As pessoas ainda sentem receios de fazer doação, doação em vida, mas também doação de falecidos, né? E que podem salvar milhares de vidas, né, doutor? É, e além, a gente necessita da doação de vivo e a gente, da doação de falecido, desculpa, a doação de vivo, ela, no caso do rim, ela, o ideal, né? A gente acredita que o ideal é que ela corresponda a uma menor porcentagem dos receptores, né? Até porque você não vai ter doador vivo pra todo mundo, você precisa ter um doador saudável e compatível, né? E o doador falecido, a gente tem muito a ganhar aí com as campanhas, muito mais no doador falecido do que no doador vivo. Porque o doador vivo, o próprio paciente já consegue comover, vamos dizer assim, a família, né? Na questão do doador falecido, a maior parte, né? Dos possíveis doadores, a família desses possíveis doadores não conhece o que é, por exemplo, ser submetido a uma hemodiálise. Sim. E talvez desconheça também, por conta disso, o potencial benefício, né? E nesse processo de doação, você vê na cara da Elis, né? Ela fica assim, ela mudou a vida do pai dos filhos dela, do marido dela, né? E essa sensação de fazer o bem para o próximo, isso também acontece no doador falecido. Então, você tem que imaginar que você tem ali uma família que está muito triste, que acabou de perder uma pessoa, né? Porém, essa pessoa, o coração ainda está batendo e aí é a primeira coisa de conscientização, né? Então, você conscientizar a população do que é morte encefálica, né? Então, é uma... Está falecido, né? Mas o coração está batendo, mas não tem mais atividade cerebral, né? E esse doador vai impactar na vida de várias pessoas. Então, você tem dois rins, você tem o coração, você tem o pulmão, você tem o pâncreas, você tem as córneas, você pode também obter osso, pele. Então, é muita coisa que dá com uma doação de falecido, né? E... Então, você conscientizar a população geral, só conscientizando a população geral, que a gente pode aumentar esse número de órgãos efetivamente doados. Porque hoje, se você for ver dados da BTO de 2023, mais ou menos, acho que 45% dos possíveis doadores recusam, a família recusa essa doação no momento da entrevista. Porque você tem uma equipe de enfermagem que vai conversar com essa família, né? Explicando do diagnóstico de morte encefálica, daquilo ser irreversível, né? Depois da morte encefálica, o coração vai parar de bater dentro de dois, três dias no máximo, né? Então, a enfermagem vai, normalmente é uma equipe de enfermagem que vai, conversa, tenta conscientizar de que isto é irreversível e do potencial benefício, né? Para outras pessoas desta doação, mas no Brasil, acho que é perto de 45% dos possíveis doadores, a gente já perde na entrevista, nem prossegue para ver se realmente daria, né? E quando você olha, por exemplo, o grande exemplo de programa de doação, de doação de falecido é na Espanha, você tem lá aproximadamente 40 doadores por milhão de habitantes, é o melhor do mundo, tá? No Brasil, isso não chega em 20, é ao redor de 18. Então, aí, a gente tem muito a ganhar para melhorar o nosso programa. Sim. O doador vivo não vai impactar tanto nisso, né? A gente tem que focar, quando a gente fala da população, principalmente no doador falecido, sabendo da possibilidade do vivo. Sim. E, Neto, você sabe em que local da fila você estava? Não tem. É aquilo que eu te expliquei. Não tem. Então, no Brasil, não tem local de fila. Não é por cronologia. Não é entrou na fila hoje e vai transplantar daqui tanto tempo. É totalmente imprevisível. Sim, mas é possível... É por compatibilidade. Sim. Então, não é possível, por exemplo, dizer que você está ali no décimo lugar. Não, para mim, não. Para mim, não. Para outros órgãos, sim. Falando especificamente do rim, o critério de alocação do órgão é compatibilidade. Então, o tempo em fila de espera é um critério de desempate que raramente é usado. Então, você tem uma compatibilidade idêntica lá de um rim que está sendo doado para dois receptores, aí o tempo entra, mas raramente é usado esse critério. É compatibilidade. Então, o paciente pode ficar uma semana assim como ele pode ficar dez anos. Se você pega um possível... um paciente que está em diálise, por exemplo, que é estrangeiro e mora no país, a chance dele ser transplantado é menor, porque o material genético dele não parece com o nosso. Então, teoricamente, no Brasil, miscigenado teria uma chance maior, porque a gente é um povo miscigenado. É por compatibilidade, é imprevisível. Pode ser uma semana, pode ser dez anos. Entendi. Neto, e você disse que estava no hospital e teve contato com outros pacientes que estavam fazendo ali hemodiálise e você chegou a conversar com algum deles, eles estavam há muito tempo, você falou que tinha ali desde jovens até idosos, né, fazendo esse processo de hemodiálise lá. Eu tive contato com várias pessoas, pessoas que moram à distância, saiam duas horas da manhã para vir fazer hemodiálise, viram com a filha, com os filhos, às vezes ela trocava, viram um dia com o filho, com a filha, viram aqueles negócios de vão, né, vão para chegar. Era de cortar corações. Eu, muitas vezes, assim, como eu moro na minha cidade, na cidade mesmo, eu levava meu lanche, aquela coisa que tem intervalo lá, aquele lanche, eu via, eu fazia doar, assim, meu alimento para aquela pessoa, porque só tinha direito, aquela senhora que ficava ao meu lado, só tinha direito a uma alimentação, que é pelo Suzy, né, eu ficava triste com aquilo ali, eu conversava com ela, ela com a vontade de viver, e eu mandava, eu chamava a diretoria do pessoal da hemodiálise lá, eu quero que vocês doem toda a alimentação que quer para mim para essa pessoa. Aí, no outro dia, já chegava outra pessoa, me dava, se dá para você me dar hoje, mandar, me entregar esse alimento para mim, aí, a gente fica super triste com aquilo ali, e a gente saía, aí a gente até que levantava mais a cabeça, a tristeza diminuía, porque eu via a gente sofrendo mais do que a gente, a idade, aquelas idades da pessoa, saindo duas horas da manhã da cidade, que ela morava, distante da cidade que ela vinha fazer, a hemodiálise, que é na minha cidade aqui, e a gente ficava vendo aquilo e quando eu voltava para casa, tudo bem, voltava com aquilo, com aquilo assim, com esse problema, mas daqui a pouco passava tudo, que você refletia e via que tem pessoas piores do que a gente, do que a minha pessoa, né? Sim. Então, eu voltava tranquilo, muitas vezes, ela, minha esposa, sempre via, eu realmente ficava triste, sentado ali, aqui fora, na área da minha casa e ela chegava para mim e dizia, não, mas eu quero lhe ajudar, sempre me dando força, força, muita força ela me deu, porque tem que ter pessoas desse jeito, que cheguem perto da gente, conversam, porque tem hora que o baixo astral, o ser humano tem assim, a gente dá um baixo astral, a gente que trabalha, eu trabalhei muito, eu trabalhei no show business, eu tenho mais de 30 anos que eu trabalho no show business, então eu vi aqui, rapaz, aconteceu isso comigo, aconteceu logo isso comigo, mas aí você veia pessoas piores, que a gente, que uma menina de 17 anos também, que fazia, foi módiado lá, e aí a gente começava a refletir que a gente tem que encarar, eu encarei, fiz sete meses, aí fomos para, aqui a gente é mais para Recife, para fazer, para ter uma ideia, eu ainda fiz módiados, aí no Santa Catarina também, os dias que eu ficava aí, porque não pode falhar o dia, que eu fazia três vezes na semana, quatro horas de diálise, aí quando eu ia para São Paulo, que a gente ia antes, eu fazia aí também no Hospital de Sanitaria, já é outro conforto, aí já é outro mundo, é diferente, de uma coisa do SUS, e graças a Deus, como a gente tem plano, a gente tem plano de saúde, a gente sofreu menos, mas quem não tem, a gente quer isso que o doutor Hernando está falando, tem muita gente sofrendo aí, aí a gente tem que agradecer a tudo, esquecer tudo na vida, dar um branco em tudo e esquecer, e tocar o barco para frente, acreditar, confiar em Deus, eu até, quem também estiver esperando, com rins aí, confie, se apegue com Deus, que primeiramente Deus, Deus no nosso caminho, não falta nada, e acreditar, ver se você tem um parente, ou um filho, ou uma filha, ou uma irmã, que eu possa, possa doar para você, que nem, a minha esposa teve, grande coragem, teve aquela coragem de doar, e nós estamos aqui, família, nós estamos em uma família, família, apesar que nossos filhos também estudam fora, não estudam em Juazeiro do Norte, ou em Juazeiro da Bahia, está fazendo medicina, nos filhos da gente também, fazendo medicina. Que legal, mas com certeza, eles estão felizes, né, de conseguir, ver o senhor, com essa qualidade de vida, vivendo bem. Exatamente, a gente até passou ontem, quando a gente vinha da Bahia, a gente jantou com ele, lá em Juazeiro da Petrolina, que é uma cidade grande, próximo a, aqui é 260 quilômetros da nossa cidade, então a gente passou lá, jantou com ele, que ele já parou, a gente já passou o estado, a felicidade é essa, ele confunde feliz, a gente bem, eu bem, a mãe dele bem, e a gente está tocando esse barco aí, e confiando muito, em tudo, né, no dia a dia. Ah, legal, e a gente tem esse intuito, né, justamente aqui, do Alésio Tem Pauta, promover, o incentivo às pessoas a realizarem essa doação, né, claro, nesse caso do Rinho, o senhor até disse da possibilidade da doação em vida, né, mas para parentes próximos de primeiro grau, mas, principalmente a conscientização na doação de órgãos de falecidos, né, tecidos, há outras possibilidades também, né, a gente tem aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, a tramitação do projeto de lei, que busca fazer uma campanha de conscientização, justamente, para incentivar e promover a doação de órgãos, e o autor desse projeto é o deputado Marcos Damasio, a gente vai acompanhar uma fala dele agora. A questão da doação, né, não só a doação de sangue, mas a doação de órgãos, é uma questão que vem crescendo no nosso país, o brasileiro até então não tinha o hábito, né, de fazer esses procedimentos de doação, hoje as pessoas, né, já deixam expresso isso, quando da sua morte, do seu falecimento, o desejo de doar os seus órgãos, e é muito importante, né, a doação de uma medula óssea, a doação de um rim, de um fígado, e principalmente essa questão da doação de sangue, né, os bancos de sangue, eles trabalham sempre abaixo do nível desejável, né, então eu acho que campanhas que o governo já vem realizando, e é de praxe, né, o governo tem aí já um trabalho de divulgação de algumas ações, de algumas campanhas importantes para a população do nosso Estado, eu acredito que essa divulgação, você realizar campanhas periódicas, né, todos os anos a gente está abordando esse tema, eu acho muito importante, conscientização, ela é importante, né, nós estamos até buscando meios de estimular essas doações através de incentivos, né, do funcionalismo público, por exemplo, né, o funcionário público que faz esse tipo de doação, ele ter algum privilégio na sua rotina de trabalho, nos concursos públicos que são realizados, né, no Estado de São Paulo para ocupar tantos cargos aí disponibilizados pela máquina estatal, nós também poderíamos estabelecer critérios, né, de desempate nesses concursos para estimular a doação de órgãos, para estimular a doação de sangue. Então, eu acho que o que falta um pouco, sem dúvida, é a conscientização da importância que isso representa, isso salva vidas, é o que eu digo, né, as pessoas que estão aí esperando a doação, elas ficam numa fila muito angustiante, né, então salvar vidas, ser solidário, é uma coisa importante, eu acho que despertar esse interesse da população e através de campanhas, né, de campanhas publicitárias ou de algum outro tipo de incentivo, isso pode colaborar e muito, né, para que mais pessoas possam ter essa, e tomar essa iniciativa, né, mas vem crescendo no nosso país, eu acho que é uma tendência, isso vai continuar acontecendo, vai continuar crescendo, eu acho que hoje nós temos aí também as redes sociais que podem colaborar muito e conscientizar a população, eu acho que nós temos que realmente ter esse lado humano, não é, e buscar as maneiras, as formas e os meios pelos quais a gente possa fazer com que isso cresça, a gente recebe aí muitas ideias, sugestões que a gente coloca no papel, e uma delas é essa questão da doação de órgãos, né, eu tenho sido procurado, eu visito muito hospitais, né, a gente tem muito contato, né, com a classe médica, essa classe da enfermagem, esses contatos que a gente tem com a área da saúde, o próprio secretário de saúde, a gente sempre está comentando, discutindo, debatendo temas, né, e principalmente relacionados a essa questão de doação, doação de sangue, doação de órgãos, então eu acho que transformar essas ideias em projetos de lei é algo necessário, nesse momento que nós estamos vivendo, o amadurecimento da nossa sociedade, e o Estado de São Paulo tem que ser pioneiro em muitas ações, né, então que o meu projeto possa colaborar, ele possa acrescentar, para que essa questão, né, da doação, ela seja cada vez mais discutida, debatida, e que a gente diminua essa fila de espera, né, por órgãos, essa falta de você ter um nível aceitável, né, de sangue nos nossos bancos de sangue, então eu acho que tudo que vier a somar, colaborar e poder auxiliar essa questão, que interessa e muito, eu acho que é válido, acho que o meu projeto, ele vem nesse sentido, é buscar somar nessa questão, espero contar, como já contei com o apoio dos deputados, contar também com o apoio do nosso governador. É, doutor Hernani, a gente tem, então esse projeto, ele não foi aprovado, tramita aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, mas como o senhor visualiza, né, esse tipo de campanha, por exemplo, para incentivo, né, para quebrar o preconceito, por exemplo, na questão da doação, né, infelizmente eu conheço uma pessoa que é falecida e que infelizmente teve aí cinco corações compatíveis negados, por exemplo, né, que eram corações... com potenciais receptores, né. e aí infelizmente as pessoas não têm ainda essa cultura de doação. Eu acho que tem, eu acabo puxando um pouco a sardinha para o lado do rim, né, acabo falando um pouco mais da minha área, mas tem algumas coisas. Primeiro, a gente tem, acho que na questão de doador falecido, um grande gap com o mundo desenvolvido, vamos falar assim, se você pegar a Espanha e Estados Unidos e comparar com o Brasil, né, é o dobro, é o dobro, eles conseguem lá quase 40 doadores por milhão de habitantes, a gente consegue 20. Então a gente tem muito a ganhar, né. Existem estados e no país existe uma discrepância muito grande também, né. Então tem grande destaque Santa Catarina, Ceará, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e depois você começa a ter, né, no país áreas no qual falta tudo, inclusive conscientização, né. Eu acho que para a gente melhorar aonde já está bom, o principal é conscientização e você fornecer, né, condições dessa equipe multidisciplinar composta principalmente por médicos e enfermeiros, né, da gente abordar aquela família que está passando por um momento muito difícil, né. Então você abordar aquela família da forma adequada para você conscientizar e aí o papel da conscientização pré já é muito importante porque você pega ali uma família totalmente fragilizada e vem conversar sobre uma cirurgia no qual você faz um corte, né, às vezes do externo aqui na, do pescoço até o osso ali do pub, né. Então você precisa, a pessoa fala, mas esse doador sente dor? não, não sente, né, já está em morte encefálica, então a gente tem teste que é feito por examinador diferente, são dois testes no mínimo com intervalo depois dos dois anos de idade, o intervalo entre os testes é de no mínimo seis horas, então é muito seguro, né, é um quadro irreversível de morte encefálica, chegou naquele ponto não tem reversão, né, então a conscientização e a oferta de uma condição mínima, porque por exemplo, você pega também, eu trabalhei muitos anos na captação de rim, né, e na captação a gente tem aqui em São Paulo quatro principais órgãos de captura de órgão, né, que a gente vai em São Paulo todo, né, e você chega no hospital, vai conversar com a família e fala, ó, a família aceita, né, você pega um sistema que já está super saturado, né, ah, aceita, mas para que horas tem sala para tirar? Porque é uma cirurgia de, ah, não, só tem sala daqui oito horas, às vezes a família declina por conta disso, né, ele está querendo ali, entre aspas, agilizar o processo, né, de velar ali o falecido, então quando você dá, por exemplo, ó, está tudo certo, mas eu só vou ter sala, só vou ter equipe médica, só vou ter equipe daqui oito, dez horas, às vezes a família nega por conta disso. Não quer prolongar o que diria um sofrimento, né. A gente existe, né, existe alguns estímulos, vamos dizer assim, quando a gente fala da doação de órgão, tá, então, uma coisa que na fala para mim ficou meio, então, já foi tentado a possibilidade de, da pessoa falar em vida que ela quer ser doadora de órgão, na ocasião, até vinha no, na carteira de motorista, se era doadora ou não, e isso caiu por terra, não existe mais. Então, aí, a gente reforça a questão da conscientização, porque se a pessoa tem a convicção de que ela quer doar, mas não avisa a família, e a família negar, vai perder. É a família que é responsável, tá, não tem como, em vida, você pode expressar isso para a sua família. Só que se falecer, quem decide é a família depois da morte encefálica, tá, então, a conscientização é importante aí. a condição de você, por exemplo, na concretização ali do desejo da família, de você poder fazer isso com brevidade, né, para não prolongar aquele sofrimento, né. Existe algum estímulo já, então, por exemplo, no município de São Paulo, eu acho que é município, existe o auxílio funerário, então, a família que decide doar, o governo custeia a questão do funeral, né, então, existe já algum estímulo, e que talvez seja uma coisa boa, né, é que você não pode usar disso para conseguir mais doadores, você tem que conscientizar para conseguir doadores, mas é um um benefício que já existe, por exemplo, uma ferramenta, né. Eu vou, Neto, pedir para a gente se despedir aqui, que você deixasse uma mensagem para o nosso telespectador, né, você, a Elisângela e a Elis, vou pedir só para você ir um pouquinho para a sua esquerda para a gente conseguir ver a Elis melhor, para ela sentar aí do ladinho de você, não, para o outro lado, para a esquerda é do senhor, isso, e vocês deixaram uma mensagem para o nosso telespectador, né, sobre a doação de órgãos, né, salvou a sua vida, Neto. Primeiramente, eu quero parabenizar vocês por essa iniciativa que está, que está, que está, que está, como é que, incentivando, incentivando o pessoal para que doem, doar os órgãos, doar os órgãos, né. Então, eu acho que é uma coisa que não é difícil, é ser assim, conscientizar mesmo e, e doar, doem, porque é muito bom ver uma pessoa feliz, ver uma pessoa feliz, é muito bom. E a mídia, no geral, devia, ela devia estar fazendo uma campanha, campanha para ajudar as pessoas, que tem muita gente sofrida, você quer ver o Nordeste, muita gente sofrida aqui nesse Nordeste Velho, e São Paulo, as coisas mais fáceis, mais o Nordeste, então, eu penso assim, é, a mídia está, está em falha com isso aí, a mídia no geral, eu estou falando, vocês começarem, já começando isso aí, está muito, é muito, é muito bom isso aí, vocês estão falando, a fala do deputado lá, também foi muito boa, o deputado aí, que falou, e que todo mundo se conscientize e ajudar, o próximo. Elisângela, Elis, vocês querem falar alguma coisa? Se você quer doar para alguém, doem, porque salva vidas, é uma coisa ótima, a felicidade, a felicidade é ótima de quem recebe, da família, é só isso, Obrigada. Elisângela? Eu, para agradecer a todos, né, que oraram por a gente, e, e, doutor Hernani também, que foi um médico maravilhoso, atencioso com a gente, e, é isso aí. É você, Carol, também, Carol, você também, está de parabéns, viu? Muito obrigada, o doutor Hernani, mais uma vez, eu quero, quem, quem for para São Paulo, procura o Hospital, o Hospital do Rio, ou, ou, Santa Catarina, que tem um grande médico, e, não deixa, não deixa de desejar nada. É, a gente espera mesmo, ter conseguido tocar o coração, de quem nos assiste, né, quem, está acompanhando, esse Alespo em Pauta, para fazer a doação, e como, o doutor Hernani disse aqui, se você, quer, tem o desejo, de ser um doador de órgão, deixe esse desejo expresso, para a sua família, porque a decisão, vai partir deles, após um falecimento, né, doutor? E, obrigada pela sua presença. De nada, e, aproveitando a deixa do neto, a questão, de divulgar, né, isso a gente vê na prática, então, toda vez que a gente tem, alguma pessoa famosa, que, ou algum caso famoso, né, no qual há uma doação, né, então, na minha carreira aí, eu vi algumas situações, do Norton Nascimento, depois daquela menina Eloá, que foi assassinada, e virou doadora, são períodos no qual, a exposição na mídia, torna a doação, muito maior, então, existe um papel mesmo, de conscientização, de estar toda hora, martelando, né, que isso é fundamental. Que tem demonstrado efeitos, né? Exatamente. Agradeço aqui, a participação de vocês, nesse, A LESP em Pauta de hoje, né, a gente recebe aqui, o doutor Hernani, a Elisângela e o Neto, e agradeço também, a participação de você, que acompanhou o nosso programa. Se você quiser ver ou rever, este ou outro programa, da Rede Alespe, é só ficar ligado, na nossa programação, ou acessar, o nosso canal no YouTube. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho